Chegou a hora de você fritar o seu cérebro um pouquinho mais nesse quinto episódio da nossa série sobre raciocínio lógico. Se você não conhece os outros episódios dessa série, recomendo que você assista. Vou deixar o card aqui em cima, vou deixar na descrição. A gente já teve quatro episódios, cada um falando de uma atividade diferente pra você fazer pra melhorar o seu raciocínio lógico, ou seja, pra ficar mais inteligente. Então essa é mais uma oportunidade de você sair desse vídeo um pouquinho mais inteligente e com um raciocínio um pouco mais preparado pra encarar matérias como matemática, beleza? Na aula de hoje, ou no vídeo de hoje, a gente vai desvendar algumas sequências numéricas e vai ser mais interativo. Então eu vou colocar algumas sequências aí na tela, a gente vai fazer seis sonhos de três sequências e você, antes de eu mostrar qual que é a lógica, você vai ter que descobrir qual é a lógica que tá por trás de cada uma das sequências e descobrir qual número que tá faltando, beleza? E aí você já vai comentando aí os seus acertos, beleza? No final do vídeo você soma tudo aí e vê quantos pontos você fez. Vamos considerar que cada sequência que você acerta é um ponto. Então no final você me diz aí nos comentários quantos pontos você fez sem ter visto a minha resolução, obviamente, beleza? É uma forma de você treinar antes que eu te dê a resposta. Combinado? Então vamos direto pro vídeo. Eu vou colocar já de cara as três sequências, as primeiras. A gente vai começar por nível de dificuldade. Então as primeiras são mais fáceis e aí vai aumentando a dificuldade até chegar nas mais difíceis, beleza? As três primeiras estão aí. Vou deixar alguns segundos pra você ver cada uma delas. Ok? Então espero que você já tenha tentado qualquer coisa. Volta, pausa o vídeo, dá uma pensada. E a gente vai direto pra a resolução delas. Eu já vou te explicar qual que é a lógica em cada uma delas. Primeira, essa daqui já. A gente tem os números 3, 6 e 12. E eu quero saber qual que é o próximo número. Bom, vamos pensar. Normalmente a gente pensa olhando a diferença. A diferença aqui, do 3 pro 6, ele aumentou 3, certo? Somou 3. E do 6 pro 12, somou 6. Então você pode ver que tá somando o dobro. Ou eu posso enxergar de uma outra forma. Eu posso encarar que isso aqui é 1 vezes 3. Depois eu vou multiplicar por 2 pra chegar no 6. E aí eu multiplico por 2 de novo pra chegar no 12. Então veja que eu tô sempre multiplicando pelo mesmo número. Significa que o próximo, eu também vou multiplicar por 2. E aí 12 vezes 2, isso aqui seria 24. O nosso número aqui nessa sequência. Beleza? Sem segredo, molezinho. Próximo. Esse daqui, ó. 2, 11 e 20. Qual que seria o próximo número? Vamos olhar então as sequências, a diferença entre cada termo dela, né? Então do 2 pro 11, quanto que aumentou? Aumentou 9. Do 9 pro 20, também aumentou 9. Então já é um sinal de alguma coisa, né? Se eu tô somando mesmo um número, então esse com certeza é o padrão da sequência, a lógica por trás aqui. Então no próximo eu vou somar 9. Então esse número final, ele é 29. Claro que a gente poderia continuar a sequência, tá? Então veja, na sequência anterior a gente multiplicou pelo mesmo número. Nessa sequência a gente somou o mesmo número. Então na matemática essas sequências tem nomes, né? Essa primeira sequência que a gente multiplica sempre pelo mesmo número é o que a gente chama de progressão geométrica. E essa sequência que eu sempre somo é uma progressão aritmética, tá? Só pra você saber a nível de curiosidade, caso você não lembre, eu nunca tenha visto isso. E essa última sequência dessas três primeiras é essa daqui. Vamos ver o que acontece. Aqui eu estou somando 3. Depois eu estou somando 4. E depois eu estou somando 5. Então por mais que eu não esteja somando o mesmo número sempre, eu tenho um certo padrão aqui nesses números que eu estou somando. A cada vez que eu somo, eu tô somando um número a mais, né? Então se eu somei 3, depois 4, depois 5, com certeza na próxima eu vou ter que somar 6. Beleza? Então 19 mais 6, isso aqui vai dar 25. Seria a resposta correta. Tudo bem? Então vê aí se você acertou as três ou errou alguma delas. Já deixa aí nos comentários. Ou vai somando os pontos aí pra gente ver quanto é que você vai ficar no final, tá? Agora a gente vai partir pra próxima rodada de sequências. As próximas três, eu quero ver se você vai acertar agora. O nível vai subir um pouquinho mais de dificuldade. Confere aí. Legal. Então agora já vamos direto pra resolução. Essa seria a nossa quarta sequência dessa aula. E o que a gente tem é isso daí. Então vou olhar de novo a diferença. Normalmente, quando a gente tem uma sequência, esse seria o primeiro estalo que você tem que ter. Vou olhar a diferença dos termos, se tem alguém somando que tem um padrão ou multiplicando, tá? Isso é o recomendado. Então vamos lá. Do 2 pro 5, a gente somou 3. Do 5 pro 10, a gente somou 5. Então já é um pouco estranho. Depois, do 10 pro 17, a gente somou 7. E do 17 pro 26, a gente somou 9. Então, ó que interessante. Diferente dessa sequência anterior, que a cada número que a gente somava era 1 a mais, aqui, cada número que a gente tá somando é 2 a mais. Então, basicamente, eu estou somando os números ímpares, né? Então somo 3, depois somo 5, depois somo 7, depois somo 9. O próximo número ímpar é o 11. Então daqui pra cá, eu tenho que somar 11. Somando 11, eu vou chegar aqui. 26 mais 11 é 37. Seria a resposta. Beleza? Espero que você tenha acertado. A outra seria essa, né? 1, 3, 7 e 15. Vamos ver se isso aqui é muito complicado ou não. Primeiramente, a gente tá somando de 1 pra 3. Estou somando 2. Depois, do 3 pro 7, eu somei 4. Do 7 pro 15, eu somei 8. Então, olha que interessante. Aqui, eu já não tô com padrão. Esses números que eu estou somando, de um pro outro, eu não tô somando outro número. Não sei se você entende o que eu quero dizer, mas dá uma olhada. Do 2 pro 4, eu somei 2. Mais do 4 pro 8, eu somei 4. Entende? Então, não é uma soma que tá aumentando. O que tá acontecendo aqui, com esses números que estão em rosa, eles estão sendo multiplicados por 2. Então, do 2 pro 4, eu multiplico por 2. E do 4 pro 8, eu multiplico por 2 também. Então, qual teria que ser o número que eu vou somar aqui, que viria depois do 8? É só pegar o 8, multiplicar por 2, certo? 2 vezes 8, isso vai dar 16. Então, do 15 pro próximo número, eu somo 16. Então, a resposta é 31. Ok? Essa é a lógica. Eu poderia enxergar isso aqui de uma outra forma. Se você lembrar dessa sequência aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32. Essa sequência são as potências de 2. E se você comparar a sequência azul, que são as potências de 2, com a sequência de baixo, a diferença aqui é que, na sequência de baixo, eu tô tirando 1 de cada termo. Então, 2 menos 1 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 8 menos 1 dá 7. 15, 16 menos 1 dá 15. E 32 menos 1 dá 31. Então, é uma outra forma de você enxergar a mesma sequência. Eu identifico que são as potências de 2, e aí eu tiro 1 pra ter o próximo termo. Tudo bem? Basicamente é isso. E aí, a última sequência dessa rodada foi essa daqui. 4, 7, 16, 43. Vamos ver que esquisitice a gente tem aqui. Do 4 pro 7, eu somei 3. Do 7 pro 16, eu somei 9. E do 16 pro 43, eu somei 27. Então, o que eu tô fazendo aqui? Esses números que eu estou somando, eles também têm um padrão. Só que aqui são as potências de 3. Ou eu posso chegar de uma outra forma. Que daqui pra cá, eu multipliquei por 3. Daqui pra cá, eu multipliquei por 3. Tudo bem? E aí, pro meu próximo número, eu tenho que multiplicar por 3 também, pra descobrir esse número que eu tenho que somar pra esse termo que eu quero encontrar. Bom, 27 vezes 3, isso é 81, que é também uma potência de 3. Então, quando eu somo 81 com 43, a resposta vai ser 124. E a gente chega no último termo dessa sequência. Tá? Então, finalizou a segunda rodada. Espero que você esteja acertando pelo menos a maioria. Tá? Vai somando os seus pontos aí pra gente ver no final quem mandou bem nessa sequência. Lembrando que exercitar o raciocínio lógico, boa parte dele é treinar a identificar padrões. E matemática, ela também trabalha com isso, né? Com padrões, com estruturas. Então, você treinar essa habilidade é muito importante. E você pode identificar padrões geométricos, padrões em números, né? Em sequências, tem várias formas, tá? Esse vídeo é focado nesse tipo específico. Então, são exercícios que vale a pena você treinar. E falando nisso, se prepare para a próxima rodada de sequências. Próximas três que eu vou colocar aí na tela. Espero que você pense nelas e tente resolver antes de eu mostrar. Confere aí. Então, essas sequências, elas já são um pouquinho diferentes. Porque não são exatamente sequências de números, tá? Mas são números e que a gente tem que identificar o padrão que acontece em cada linha pra descobrir qual que seria a resposta na última linha. Então, ó. Quando a gente olha pra essa linha daqui, eu preciso descobrir o que que eu faço com esse número da esquerda, o número 2, pra chegar no número 6. Essa mesma coisa que eu faço, eu tenho que fazer em cada uma dessas linhas. Usando o número que tá na esquerda. Então, na segunda linha eu uso o 5, depois uso o 7. E aí eu tenho que usar o 10 pra chegar na resposta. Então, pensar. O 6, eu reconheço ele, uma das formas, como sendo 2 vezes 3. É um jeito. O 5, aliás, o 30, né? Usando o 5, eu identifico ele como sendo 5 vezes 6. E o 56, usando o 7, eu identifico ele como 7 vezes 8, tá? O que você percebe aqui? Eu tô usando esses caras que estão aqui na esquerda, tudo bem? E eu tô multiplicando por quem? O número que eu estou multiplicando aqui, na direita, é 1 a mais do número que tá na esquerda. Entende o que eu quero dizer? Então, eu tenho o 2 aqui. Eu vou multiplicar pelo próximo, que seria o 3. 2 vezes 3 dá 6. Eu tenho o 5. Eu multiplico pelo próximo, o sucessor, que é o 6. Então, 5 vezes 6 dá 30. Eu tenho o 7, multiplico pelo próximo, que é o 8. Então, 7 vezes 8 dá 56. Então, se eu tenho aqui o 10, eu vou multiplicar pelo sucessor do 10, que é 11. Então, 10 vezes 11, isso vai dar 110, que seria a resposta. Então, a lógica aqui é essa, tá? Eu pego o número da esquerda, somo 1 e multiplico eles dois pra ter o resultado. A outra que vocês viram foi essa. Então, você tem dois números na esquerda agora. Aqui não é 2,1. Eu quero dizer que são dois números, tá? Eu tenho 2 e o número 1. E eu tenho que usar esses dois números pra chegar no número da direita. Aqui eu tenho o número 5 e o número 4. E eu uso eles de alguma forma pra chegar no 9. E aqui eu tenho o número 7 e o número 5. Uso pra chegar no 24 e assim vai. Então, olhando as duas linhas, você poderia pensar... Ah, inclusive tem um erro aqui de digitação, tá? Aqui era pra C3. No vídeo eu já vou corrigir na imagem, mas aqui na lista que eu tô usando pra gravar, ela tá digitada errado, então eu vou ajeitar aqui. E aqui era pra C3. Beleza. Então, olhando esses números, principalmente as duas linhas, o que que você pensa de mais óbvio? Bom, o 3, ele é 2 mais 1, né? E aí eu já tô usando os números da esquerda, beleza. E aí você vê que isso também acontece na linha de baixo, que o 9, ele é 5 mais 4. Então, beleza. Porém, quando você chega aqui embaixo, os 24 não é 7 mais 5. Tem alguma coisa errada. Então, pode ser que tenha algum padrão aí que falta identificar alguma conta a mais pra que todas as linhas sigam a mesma lógica. Então, qual que seria essa lógica por trás, essa outra conta? Veja, se você olhar aqui, ó, a diferença do 2 pro 1 é 1. A diferença do 5 pro 4 é 1. A diferença do 7 pro 5 é 2. E, curiosamente, quando você soma 7 com 5, dá 12. Só que o resultado é justamente o dobro. E a diferença entre esses números é 2. Então, temos uma pista, tá? A pista é isso daqui. Se eu tenho... Pra eu achar o número da direita, eu vou pegar a soma desses dois números e multiplicar pelas diferentes. Olha que doideira. Então, 2 vezes 1 dá 1. Por isso que nessa conta não alterou nada. O 5 com 4, 5 menos 4 dá 1 também. Por isso que não alterou nada. Mas aqui embaixo, eu tenho o 7 e o 5. Quando eu multiplico por 7 menos 5, que é 2, isso de fato vai dar 24. Então, agora a gente ajustou todas as linhas e isso também tem que funcionar a linha de baixo. Então, 8 mais 4, isso vai dar 12 também. Só que aí quando eu multiplico por 8 menos 4, 8 menos 4 é 4. 4 vezes 12 dá 48. Então, bate certinho. Então, essa é a lógica que está por trás desse exercício. E aí, pra eu descobrir o resultado final, eu faço 20 mais 10, que multiplica 20 menos 10. Então, 20 mais 10 é 30. 20 menos 10 é 10. Então, isso dá 300. 300 é a nossa resposta, é o ponto de interrogação que a gente tem aqui. Tudo bem? Essa aqui foi mais difícil, mas se você acertou, está mandando bem. Agora, próximo. É um exercício parecido com o que a gente viu. Mas, vamos lá. Como é que do 11, eu também tenho aqui esses dois números, 1 e 1, eu chego no 20? Como é que do 33, eu chego no 60? E assim por diante. Vamos pensar. Se eu tenho 1 e 1, a soma deles dá 2. E a diferença dá 0. Então, vai prestando atenção no que eu estou falando e olhando para esses caras. O 3 e o 3, a soma deles é 6 e a diferença é 0. Então, faz sentido. Do 43, a soma de 4 com 3 é 7 e a diferença é 1. Então, temos aqui esses números. E por último aqui, 7 com 2 dá 9 e 7 menos 2 dá 5. Então, olha que interessante. Esses algarismos, cada um desses algarismos, o primeiro é a soma dos números da esquerda e o último é a diferença. Então, essa é a lógica que a gente tem aqui. Então, eu vou só escrever isso para você entender o que eu disse. Esse 2, ele é 1 mais 1. Esse 0, ele é 1 menos 1. Então, estou usando os números da esquerda. Vou pegar aqui embaixo. O 7, ele é 4 mais 3 e o 1, ele é 4 menos 3. Pegou? E aí, a mesma coisa vai acontecer em todas as linhas. Então, para eu descobrir quem que é esse número, eu vou pegar o 9 mais 0 que dá 9. E depois, o 9 menos 0 que também dá 9. Isso significa que a nossa interrogação, o valor dela é 9 e 9, ou seja, 99. Essa é a nossa resposta. E se você acertou, você está mandando super bem. Acho que essa aula nem era necessária para você. Agora, a gente vai para a última rodada. Teoricamente, os mais difíceis. Se bem que esses dois aqui, os últimos também foram difíceis. Então, presta atenção, se prepara, pausa o vídeo se precisar para você tentar fazer. Beleza? E tente realmente fazer antes de ver a resolução. Então, confere aí. Beleza. Então, vamos lá. Os últimos três, aguenta firme. Você tentou, não conseguiu, não se quente a cabeça. Eles são difíceis mesmo. Vamos explicar qual que é a lógica por trás. Então, essa sequência, qual que é a pegadinha, entre aspas, porque o que você tentaria fazer normalmente? Tentaria olhar a diferença. Então, daqui para cá, somei dois. Daqui para cá, somei quatro. Daqui para cá, somei dois. Daqui para cá, somei dez. Aí, fica estranho o negócio, porque não tem nenhuma lógica que esses números estão oscilando. Então, talvez não seja por aí. Multiplicar também não é uma boa. Então, o que a gente pode olhar aqui? Essa sequência, você tem que olhar ela de forma intercalada. Como assim? São duas sequências formando uma só. Então, eu vou identificar ela separadamente. Eu tenho a primeira sequência, que eu vou chamar de sequência rosa, que é essa daqui que vocês estão vendo. E eu tenho a segunda sequência, que é a sequência verde. tá? Então, aqui. Então, agora, talvez fique mais fácil identificar. Porque, do dois para o oito, a gente somou seis. Do oito para o vinte, a gente somou doze. Do vinte para o quarenta e quatro, eu somei vinte e quatro. Então, aqui eu percebo o padrão, que os números que eu estou somando, eu estou dobrando esses números a cada vez, né? parecido com o que a gente já viu, só que agora intercalado. Vamos ver o verde. Do quatro para o dez, eu somei seis. Do dez para o vinte e dois, eu somei doze. Então, adivinha? Esses números em verde estão iguais aos rosa, né? Então, daqui para cá, eu vou ter que somar com certeza vinte e quatro. E aí, somando vinte e quatro, vinte e dois mais vinte e quatro, isso vai dar quarenta e seis, que seria a nossa resposta. Tudo bem? Uma outra coisa que você poderia reparar na sequência, é que de dois em dois, a cada parzinho, a diferença entre cada parzinho é dois. Então, dois para o quatro, a diferença é dois. Do oito para o dez, a diferença é dois. Do vinte para o vinte e dois, a diferença é dois. E do quarenta e quatro para o quarenta e seis, a diferença também é dois. Então, é um outro padrão que ocorre nessa mesma sequência. Ok? Próximo, essa sequência aqui. Bom, se você teve a dica da sequência anterior, tente usar essa mesma dica para essa aqui. Dá uma pausada aí agora, que você já viu o outro exercício, e vê se você consegue resolver com essa dica, esse daqui. Beleza? Pausa aí e tenta. Então, espero que você tenha tentado. Vamos lá. também vou olhar de forma intercalada. Vou destacar aqui sequência verde, sequência verde, e essa daqui, e a outra vai ser a sequência rosa. Então, sequência rosa, aqui, e aqui. Show de bola! Bom, e agora acho que ficou super fácil, né? Se você olhar a sequência rosa, o que está acontecendo em cada termo? Eu estou sempre somando 50, somando 50, somando 50. Se eu olhar a sequência verde, eu não sei o que aconteceu aqui, não sei o que aconteceu aqui, mas daqui para cá, eu somei 20. E se eu olhar do 103 para o 143, eu somei 40. Então, faz sentido eu considerar que a cada termo da sequência verde, eu estou somando 20. Tudo bem? Já que de dois termos, somou 40. Então, daqui para cá, eu vou somar 20. Isso significa que a nossa interrogação, a interrogação aqui, ela vale 123. Show? Agora sim, última sequência do dia, teoricamente a mais difícil, que é essa daqui. E aí, meu amigo, se você fizer diferença, se você fizer multiplicação, você não vai perceber padrão nenhum. Eu até dei uma colher de chá, porque eu coloquei algumas alternativas, para talvez você ter alguma pista aí, ou uma chance de chutar, ou algo do tipo. Qual que é o padrão dessa jossa? não tem nada a ver com conta, por isso que faz esse exercício ser tão difícil. Eu tenho que olhar a palavra, quando eu falo esses números, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, o que você percebe? Todos eles começam com D, a letra D. Então, só para você ver aqui, 2, 10, 10, 10, 12, e assim vai embora. Então, todos eles, obviamente, são sequenciais, mas são números que começam com D. Bom, dito isso, o próximo número aqui não pode ser o 19, porque o 19 já estava ali. Não pode ser o 20, porque o 20 não começa com D. Não pode ser o 22. Então, tem que ser obrigatoriamente o 200, porque começa com D e é até curioso, né? O 19, o próximo número com D só vai ser o 200, né? É bem distante. Então, é um exercício difícil, né? E é para você perceber que identificar padrões às vezes exige um pouquinho de criatividade, tá? Enxergar as coisas por outros ângulos. Então, é um exercício que vale a pena você fazer, porque em matemática, enxergar coisas por outros ângulos também colabora para você ter um leque de opções para resolver um exercício, tá? E descobrir caminhos que não são convencionais e às vezes até mais rápidos de resolver, beleza? Então, esse foi o quinto episódio da nossa série. Se você gostou, não esquece de deixar o like, você apoia o canal, você apoia essa série para eu saber que vocês estão curtindo, beleza? É uma forma de incentivar a continuar com os vídeos dessa série também e se ficou dúvida, comenta aí, comenta aí os seus pontos, quantos você acertou e como eu já falei, qualquer coisa que não ficou clara aqui no vídeo ou se você, das sequências que eu mostrei, você enxergou de uma outra maneira, comenta aí que eu quero saber também para a gente compartilhar essa percepção de padrões, com certeza ela é benéfica, beleza? Então, por esse vídeo é isso, beijamos o seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.